Estão poucos, estão poucos, estamos em desvantagem, não é? Temos, de facto, uma nova concorrente ou um novo concorrente para entrar hoje no Lavontop. Será um rapaz ou uma rapariga. É alguém, certamente, que o público lá em casa conhece. E também é alguém muito próximo de um de vocês. Posso adiantar-vos desde já que estamos a falar de uma ex-namorada ou de um ex-namorado de alguém. Bruno, estás preparado para ter uma ex-dentro da casa? Não sei. Depende de quê? De quem ela é? Exatamente. De quem é que tens medo que entres para aquela porta? Ninguém. Não tenho medo, não posso. Não há medo. Medo é uma forma de dizer quem é que tens mais receio, que não gostarias. Não preferiria guardar para mim. Mas vais guardar, por favor. Provavelmente essa pessoa também sabe de quem é que estás a falar. Exatamente. Natasha, e se para alimentar este rebuliço que tem sido para ti o Lavontop e entrasse um ex-namorado teu, seria tranquilo? Seria mais fácil, mais difícil? Tranquilo. Tranquilo. Nandinho, também seria tranquilo para ti? Um ex-namorado da Natasha? Sei perfeitamente o que queres. Sabes perfeitamente o que queres. Jéssica, tu sabes o que isso é, ter um ex-namorado na casa, não é? Sim. É mais complicado jogar com um ex-namorado dentro da casa? Para mim não foi, porque tudo estava resolvido na minha cabeça e no meu coração. Muito bem. A Andreia também sabe o que isso é, não é? Apesar de que a pessoa que entrou teve uma boa prestação. O teu primeiro ex-namorado, não é? Sim, sim, sim. Olha, Andreia, já que tens essa experiência, que conselhos podes dar à Kika para ela receber melhor o ex-namorado dela? Acredito. Pronto. Na minha opinião, eu acho que devem ter uma boa relação, uma relação cordial, sem guerras e levar isso na positiva, porque o que é passado é passado. Se for passado. Ah, todos são. Todos são passados, tens tudo resolvido, portanto posso chamar a pessoa que está atrás daquela porta. Pode. Muito bem. Então vamos dar as boas-vindas ao novo concorrente da casa do Love on Top. Ele, ex-namorado, não da Kika, mas da Jéssica e da Andreia. O Rui, uma salva de palmas. Rui, bem disposto. Já estavas com saudades da casa, aposto. Estava, estava com saudades. Mais da outra casa, porque eu acho a outra casa mais bonita. Não, estiveste aqui na edição anterior como convidado, agora vejo como competente. Estive aqui a tatuar o Ruben, para demonstrar o trabalho. Olha, vamos demonstrar isso sim, a tua passagem pelos vários realities e sobre o que acontece.